Vale a pena casar? Só por esse tema, eu já quero pedir para você deixar o seu like. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos vídeos que eu posto toda semana e vai já te notificar que você corre aqui para assistir, tá bom? Se no final você achar que vale a pena, você compartilha esse vídeo para chegar aí para as pessoas que pensam nisso, né? Às vezes não tem coragem de perguntar, mas pensa nessa hipótese aí, né? Vale a pena casar nos dias de hoje? Vamos lá? Vamos ver qual é a conclusão? A gente chegou nesse momento? Eu trouxe a minha colinha, tá gente? Para não ter umas frases aqui. 25 anos de casada, graças a Deus. E se você me perguntar, você casaria de novo? Se você estivesse achando? Casaria. Casaria tudo de novo. Do mesmo jeito. Não mudaria nada, não. Nada, nada, nada. Foi tudo muito bom. Desses 25 anos, muitos problemas, muitas dificuldades, muitos desencontros. Mas é assim que se tem um belíssimo diamante, né? Vai se lapidando, vai... E aí vai vindo todo o seu brilho, né? Então, casaria sim. Com todas as minhas dificuldades, com tudo aquilo que nós passamos, eu casaria sim. Porque vale a pena. Por que vale a pena? Porque é plano de Deus. Se o matrimônio existe, é porque única e exclusiva vontade de Deus. Deus quis assim. Se você ler no livro da criação, a última criação dele foi o homem e depois a mulher, não é? Deus não criou só o Adão e falou para ele, olha, Adão, o jardim do Éden aqui está cheio de bichinhos. Você pega um cachorrinho aí, pega os gatinhos, eles vão fazer uma companhia para o resto da sua vida. E vocês vão ser felizes, porque você vai falar e eles vão obedecer. E vai ser tudo muito perfeito, tá bom? Deus não fez isso. Ele criou Eva para que Adão não ficasse sozinho. E ali se formasse, então, a família. Sonho de Deus. Plano de Deus. E, gente, alguém aqui conseguiu modificar aquilo que Deus criou? O homem até tenta, né? O homem tenta, de todas as formas, ser Deus. Deus, mas ele não consegue. Ele não consegue e nunca vai conseguir. Então, gente, pode vir a modernidade, pode vir tudo o que o mundo joga aí para a gente, principalmente para os jovens. Não vai ser diferente, porque o ser humano, na sua essência, na sua natureza, foi feito para ser família. Porque Deus colocou isso no ser humano. Então, vamos ser homens que se acham modernos e vamos mudar tudo isso porque família já é ultrapassado. Casamento, então, a gente tem que viver junto para ver se vai dar certo. E tá, tá, tá. Gente, esquece isso. Isso é furada. Furada, furada, furada. Mas, como eu disse, Deus, ele tem que ser o centro da vida de um casal. Se Deus não for o centro, é furada. Ah, é, na certa, uma grande furada. Então, para poder fazer esse vídeo, eu pesquisei, né, li vários artigos aí e muitos, muito assim, interessantes, mas assim, nenhum, nenhum do que eu li, falou que Deus precisa ser o centro. Abordou a idade, não casar muito novo porque ainda não tá preparado, esperar você ficar maduro para assumir uma responsabilidade muito séria. Casamento é coisa séria, nós sabemos disso. Não é ninguém em casa, de pra brincar, pra testar. Casamento é pra vida inteira. Se você não vive uma vida com essa pessoa inteira, né, conforme, até que a morte o separe, vai ter consequências. Quem é separado sabe das consequências que tem. Então, é, falar, você é muito novo pra casar, casa com 30 anos. Não, 30 anos, você ainda não tá preparado. Você nunca vai estar preparado. Começa por aí, né. A esperar eu estar preparado pra casar, eu nunca vou estar. Sabe por quê? Porque o ser humano nunca está preparado para o novo. A gente tem medo, a gente tem receio. Ninguém quer sair da sua zona de conforto, ninguém quer se lançar pra algo que é desconhecer. Mas é necessário porque é a vida, faz parte da vida. Então, gente, se Deus é a base, se Deus é o centro desse casal, esse casamento vai maravilhosamente bem. Com os problemas, com as dificuldades, mas com a força de Deus, né. Somos pessoas diferentes, somos seres em construção. Eu, Eliane, vim de uma educação, de um berço, de uma família. Ivan, meu esposo, teve a formação, a educação da família dele, que é totalmente diferente da minha. Então, nós vamos ter desencontros, pensamos diferente, mas quando Deus é o nosso centro, é a nossa força, mesmo nas discussões, mesmo nas nossas diferenças, a gente acaba encontrando uma solução. Uma hora um cede, outra hora outro, e assim nós vamos caminhando. Nada é perfeito, nesse mundo nada é perfeito, principalmente o ser humano, né. Só Deus é perfeito. Então, tem uma frase do Henrico Petrilo, né, que é esposo da Chiara, que eu já fiz um vídeo dela aqui no canal. Chiara Corbella Petrilo, né, que faleceu. E uma história de vida maravilhosa, né. Eu vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar aqui no card pra você, se você não assistiu, né, esse vídeo, vale a pena. E o Henrico fala assim, Se procuras consolação no amor de uma pessoa que está ao teu lado, tomas o caminho errado. É muito isso, gente. E por mais que eu ame meu esposo, eu preciso buscar a força, o consolo em Deus. Assim, o meu esposo precisa também buscar o consolo, a força em Deus. Porque nós nos decepcionamos, porque somos imperfeitos, temos os nossos defeitos. Então, o casal, ele precisa se completar, né, um ao outro em Deus. Aí sim, caminho, aí sim o casamento vai progredindo, conforme a vontade de Deus, né. E a Chiara, ela fala assim, qualquer coisa que você fizer só terá sentido na perspectiva da vida eterna. O casal, ele precisa olhar pra mesma direção. O casal precisa ter a mesma meta. Eu vou casar pra quê? Só pra dizer pra sociedade que eu casei que eu não sou uma encalhada? Porque minhas amigas casaram, então eu também tenho que casar? Não. Eu vou casar pra construir a minha família. Esse é o objetivo do casamento. Se você também for casar, pra viver em casalzinho, curtindo a vida doidado, viajando o mundo, não tem sentido nenhum. Então, não precisa casar. Não casa. Tá na palavra, tá no catecismo da igreja católica. O matrimônio só é válido se ele for para constituir, construir uma família. Aceitar os filhos que Deus enviar, educá-los para Deus. Então, o casal precisa ter isso. Por isso, o namoro, conhecer. Ver quais são os objetivos do namorado. Olha, eu quero casar, eu quero ter muitos filhos e você? Ah, eu não quero ter filho no suporte de criança. Gente, para, para, que aí já é um grande, um grande obstáculo para esse casamento ir em frente, né? E assim, tendo outros, né? Ah, eu não quero trabalhar? Não, você não vai trabalhar. Não, você sabe, gente? Por isso, o namoro. Para conhecer, para ver se realmente é a pessoa ideal, né? Não perfeita, mas que tem mais ou menos a mesma linha de pensamento. Ah, eu sou católica, mas ele é evangélico, não tem problema, porque as duas religiões falam de Deus. E, afinal, Deus é amor. Se a gente se amar, não tem problema nenhum. Então, tá, experimento. Depois você me fala, quando vier os filhos. Não, eu sou católica e ele vai ser batizado na igreja católica. Não, eu sou evangélico e vai ser na minha. Não, não, não. Então, gente, não adianta querer tapar o sol com a feneira, né? Vamos pôr as cartas na mesa e esclarecer já enquanto pode. Não, depois do casamento, querer acertar as coisas, já é tarde demais. Casal, mesmo olhar na mesma direção, mesma meta. E é a meta, precisa ser o céu. Ai, a gente não cria os filhos para a gente, a gente cria os filhos para o mundo, né? Odeio essa frase, porque eu não crio meus filhos para o mundo. Eu crio os meus filhos para Deus. Todo lugar que eu sou, que de onde eu vim e para onde eu vou, que eu quero que meus filhos também vão. Porque é lá, é na eternidade, é no céu, que eu quero continuar com essa obra maravilhosa que Deus fez na minha vida, que é a minha família. Casamento, gente, literalmente é o céu aqui na terra. É o revigorar, é o amar, é o perdoar, é sair de si para o próximo, para o que está bem próximo mesmo de você. Para mim, gente, o matrimônio é muito santo, é muito lindo. E eu falo para todo mundo, casa sim, é a melhor coisa que tem na vida. Tenha os filhos sim, ah, mas o mundo hoje, nossa, imagina criar filho no mundo de hoje. Se você mostrar Deus para o teu filho, não tem problema, gente. Não tem problema, tá bom? Pensamento errado, deixar se influenciar pelas falas do mundo. Casamento é ultrapassado, para que isso? Para que filho? Nossa, filho nesses tempos de hoje. Não tem ideia. Quantas pessoas dando exemplo aí, quantos casais jovens mostrando que é possível sim. Então, principalmente você que me ouve, que é jovem, não desanime, não perca a esperança. Você tem que rezar? Se não, reza e peça a Deus. Deus, meu Deus, é o desejo do meu coração casar. Então, traz essa pessoa boa para mim. Uma pessoa que também te ama, que também deseja que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Coloca para Deus em oração. Fala para Ele já ir preparando este homem e essa mulher para você. Para vocês constituírem aí uma família linda. Mostra para Deus os desejos do teu coração e se acha que Deus não vai atender, se esse é o plano dele, para todo ser humano. Então, reza, não perca a esperança. Aí tinha uma frase que eu vi esses tempos atrás, você deve ter visto, né? O coração de uma mulher deve estar tão bem escondido em Deus, que um homem, para achá-la, precisa buscar a Deus em primeiro. E aqui eu também coloco para os homens, né? O coração de um homem deve estar tão bem escondido em Deus, que uma mulher, para achá-lo, precisa buscar a Deus em primeiro. E essa é a essência de tudo. Quem busca a Deus, encontra. Tá? Então, independente do que falo, do que você tem de exemplo, às vezes você tem de uma família de pais separados, não tem problema. O amor existe. O amor é real. Deus é real. Deus é amor. Coloca Deus. Tudo é diferente. Se seus pais não deram certo, tem problema. Não quer dizer que você também não vai dar certo. Tira isso. Joga esse pensamento fora. Porque você tem toda a chance de dar certo. Se Deus estiver no centro da sua vida. Se Deus estiver no centro do seu casamento. Não tem como não dar certo. Então, é o recado do vídeo de hoje. Casar nos dias atuais vale a pena? Muito, 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 muito. Bom, você que é casada, deixa aqui nos comentários se você casaria de novo, se valeu a pena. Para quem está assistindo, também possa ver o seu testemunho que vale a pena. Tá bom? E se você acha que não, pode colocar também. E eu só quero falar para você que é uma alegria muito grande tê-los aqui no canal. E que eu rezo todos os dias. Por todos os inscritos. Por todas as suas necessidades. Tá bom? Então, se você que é jovem e deseja casar, recebe também a minha oração. E eu já vou apresentar para Deus, no teu coração, com esse desejo. Que Deus possa o mais rápido possível trazer essa pessoa para você. Então, é isso, gente. Que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.